Ter uma cadeira é sinônimo de qualidade de vida e locomoção para idosos ou pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, muitas famílias não têm condições de comprar. Para ajudar essas pessoas, a Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência está arrecadando itens de acessibilidade. A ideia é que essas pessoas tenham um acesso mais imediato para que elas não morram no percurso, enquanto buscam esse direito junto ao poder público. Porque hoje, se for assinar a Prefeitura, o Poder Judiciário, para receberem o que elas têm direito, e é um direito à saúde, elas vão morrer durante o percurso do procedimento, que é muito burocrático. Esse trabalho é realizado há vários anos pela Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Anápolis. A demanda é grande, por isso o titular das especializadas faz o intermédio em quem tem para doar e quem precisa receber. Atualmente, cerca de 10 pessoas aguardam para receber ajuda. As doações podem ser feitas na Delegacia, que fica na Rua 7, no bairro JK Industrial, em Anápolis. Caso haja a impossibilidade da entrega, que é o ideal, basta fazer o contato conosco pelo telefone 3328 2736, que uma equipe da Delegacia vai buscar esse objeto. E aí nós já temos um cadastro dessas pessoas que estão em fila de espera guardando esses objetos e vão receber para poderem utilizar, então, e conseguirem fruir, melhorar a sua qualidade de vida, a sua mobilidade e liberdade. Obrigado. Obrigado.